Muito bem, minha gente, esse é o papo de redação de hoje, 1º de agosto de 2023. Tá acabando o ano, hein? Pois é, aquelas expectativas de final de ano aí estão chegando. E hoje, minha gente, nós vamos falar muito sobre Polícia Federal, notícias de política também, de Câmara, de Assembleia e muito mais, minha gente. Fique aí conosco. Nós estamos no ar pela Rádio Folha FM 100.3 em Boa Vista nessa frequência aí. E em Bom Fim, pela 94,7 MHz. Pois é, a gente também está no canal da Folha no YouTube, onde você pode conferir sempre de segunda a sexta-feira, a partir das seis da noite. E esses são os canais que tem disponíveis para você acompanhar o papo de redação, minha gente. E vamos começar falando da Operação da Polícia Federal, que, na manhã de hoje, né, foi deflagrada para cumprir aí dez mandados de busca e apreensão. E para isso eu chamei a Dina Vieira, que está aqui comigo, acompanhou aí mais ou menos o que aconteceu, e vai falar para a gente os detalhes dessa operação, Dina. É isso mesmo, Lucas. Hoje, né, a Operação Esculápio foi aí deflagrada pela Polícia Federal no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, né, relacionados a serviços que foram, que eram para ser prestados no HGR por dentistas, né, profissionais bucomaxilos. E esses serviços acabavam que eles estavam sendo prestados na rede particular, né. Os próprios médicos ali seriam, de acordo com as investigações, né, eles deixavam de prestar o serviço na rede pública e encaminhavam esses pacientes para a rede privada. E aí ganhava-se ali o serviço, né, por meio da rede privada, que acabava sendo aí superfaturado. Segundo a investigação, e até os materiais aí na licitação chegaram a ser superfaturados em até mil por cento, né. Então, foi aí, foi determinado também nessa Operação Bloqueio de nove milhões e meio de reais em bens, né, dos investigados. Então, durante a manhã inteira, né, você que acompanhou também, ficou lá, né, teve lá na porta do HGR acompanhando ali a movimentação, né. É uma operação que já teve, né, essa operação no âmbito estadual, ali na Polícia Civil, foi instalada na CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa, acho que em 2020, né. No âmbito da Polícia Civil, o inquérito teria identificado que os dentistas não tinham relação com os crimes investigados, mas agora a Polícia Federal entrou no caso e está apurando aí. Em resumo, os dentistas e também empresários, eles orientavam as pessoas, os pacientes, a buscar uma clínica particular que, inclusive, né, pelo menos eu estou falando aqui informações das investigações da Polícia Federal, gente, que, inclusive, eles tinham relação com isso, né. Os dentistas, eles trabalhavam nessas clínicas. Trabalhavam nessas clínicas, é verdade, né. Em alguns casos, a gente recebe, muitas vezes, né, denúncias de pessoas em outros procedimentos, não relacionados a bucomaxilo, né, que são orientadas, muitas vezes, a procurar cirurgia no âmbito particular, e aí a gente faz bastante matéria sobre feijoada, vaquinha, né, que as pessoas estão fazendo para custear esse serviço, que poderia muito bem ser, né, que o governo, o serviço público, recebe para fazer, né, nos hospitais públicos. Inclusive, as investigações apontaram ainda que os dentistas ainda não têm material, e aí orientava a pessoa a procurar a justiça para poder tentar obrigar o Estado, né, a oferecer o serviço que tinha, inclusive. É verdade, a justiça acabou também sendo ludibriada aí, né, porque a pessoa... É, exatamente. Né, você informava que não tinha material, a pessoa buscava judicialmente, e a justiça acabava aí concedendo, né, uma liminar, e aí a clínica a qual ele trabalhava prestava o serviço, e aí ele ganhava, chegava a ganhar, então, duas vezes, né, nesse caso, porque ganhava no serviço público, pela consulta que deu, e pelo serviço que foi prestado no âmbito particular. Agora, pelo que a gente conseguiu ver, pelo menos ocularmente, né, foi uma penca de documentos, né, pelo visto que a gente conseguiu identificar nessas operações, né? Isso, né, uma equipe nossa teve na frente da CESAL, né, acompanhando ali a movimentação, e na saída, né, eles saíram com caixas de documentos, né, que devem aí ser agora verificados aí pelos policiais. Pois é, elementos de prova que vão sustentar ainda mais essa investigação. A Secretaria de Saúde, inclusive, se manifestou a respeito dessa situação, né, inclusive tratando... Como uma visita, minimizou aí uma visita que indesejada, né? Ai, desculpa, gente. A CESAL emitiu uma nota, disse que realmente recebeu essa visita dos policiais federais, né, na operação, e que achou, disse que é uma operação de relevância, né, para a gestão, uma vez que assegura aí a transparência e a lisura nos processos realizados pela pasta, né? Eles ressaltam que esse caso seria de antes do governo atual, né, e que a CESAL está aí colaborando com as investigações. Pois é, aí falando de bastidores, né, eu particularmente estava lá, já fui direto já para a CESAL, né, sabendo que estava ocorrendo essa operação, e falando para você aqui, é tenso quando a gente cobre uma operação. Você já deve ter coberto a operação, né, Dino? Como é que sabe como é que funciona, né, muitas das vezes. E a gente, às vezes, se dispõe com pessoas que, muitas das vezes, não tem nada a ver, né? Eu, por exemplo, tive que me dispor com o porteiro lá da CESAL que impediu a gente de trabalhar, impediu a gente de entrar lá no estacionamento da CESAL para a gente poder fazer uma foto, um vídeo, para explicar para a população o que estava acontecendo, né? Mas a gente entende que muitas dessas orientações são dadas por pessoas muito maiores, e a gente respeita o trabalho, só que a gente lamenta, né, que muitas das vezes o nosso trabalho, ele acaba sofrendo um tipo de censura, né, O que você acha disso, Dina? É verdade, as pessoas pedem muito respeito pelos seus trabalhos, mas na hora de respeitar o trabalho do jornalista que está ali apenas, né, cumprindo a missão de informar a sociedade, ninguém está aqui para julgar ninguém, para, né, quem está... A PF está fazendo a investigação, a gente só quer conferir e informar a sociedade, que é a principal, né... Interessada, né? Interessada nesse assunto, né? Pois é. Mas a gente, às vezes, entende o trabalho deles e esperamos que entendam também o nosso trabalho. Pois é, uma vez que se trata de órgãos públicos, né, funcionários públicos, que a gente segue aí acompanhando e vamos fiscalizar, certamente ficar de olho, né, no desdobramento dessas operações, dessas investigações. Muito obrigado, Dina, pelas informações, até a próxima aqui no Papo de Redação. Muito obrigada, até a próxima. Vamos continuar falando de polícia, né, de força de segurança, na verdade, né, porque as forças armadas interceptaram um grupo que estava numa embarcação e aí foi tentar furar o bloqueio daquele posto de fiscalização que fica na região de Palimiú, na terra indígena Yanomami, aqui em Roraima, né, são garimpeiros, três garimpeiros que foram presos, interceptados e foram transportados da terra Yanomami para cá, para a capital Boa Vista e, por sua vez, conduzidos até a sede da Polícia Federal. Vale ressaltar ainda que, desde o início do ano, o governo federal tem feito ações para poder expulsar os garimpeiros da terra indígena Yanomami para garantir a sustentabilidade, o meio ambiente, né, e também a saúde dos indígenas, uma vez que vivia uma grave crise em virtude do avanço do garimpo ilegal, né, o garimpo aí ilegal destruindo de forma assustadora e catastrófica o meio ambiente aqui no estado de Roraima e os indígenas são os mais afetados por conta disso e, apesar de todos esses esforços que têm sido feitos para poder desintrusar, expulsar os garimpeiros do território indígena, uma vez que é indígena, você tem que ter autorização para poder entrar no território, né, então, assim, são invasores. E, no caso desses três invasores que foram presos, eles são todos venezuelanos com idades de 23, 26 e 33 anos. O apoio aéreo no transporte de detidos dá continuidade ao trabalho de combate aos ilícitos no território indígena, que já totaliza aí 83 detidos nos últimos 40 dias na terra Yanumami. Então, o exército, as forças armadas aí assumiram a linha de frente desse trabalho e já conseguiram tirar 83 garimpeiros lá da terra indígena Yanumami em um curto espaço de tempo, né, desde o início das ações de expulsão de garimpeiros ilegais do território indígena, 111 desintrusões foram realizadas. Agora vamos mudar de assuntos policiais para poder falar de política, porque hoje a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou, por 20 votos, a proposta de emenda à lei orgânica que aumenta o limite de emendas impositivas ao orçamento municipal de Boa Vista. E agora, essa mudança segue para a promulgação do presidente da casa, o vereador Genilson Costa, do Solidariedade. Esse movimento pela aprovação é feito em um momento em que a Câmara ainda não marcou a análise do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, do ano que vem. É esperado que o projeto da LDO absorva essa última mudança. Claro, a gente vai seguir acompanhando. As diretrizes orçamentárias falam dessas regras para você elaborar esse arcabouço, esse orçamento, que aí sim fala detalhadamente de gastos e investimentos que a gestão municipal vai fazer para o ano que vem. Pela atual regra, vale ressaltar, o parlamento tem direito a emendas individuais de até 1,2% do total da receita líquida do orçamento. Isso quer dizer que, se o orçamento municipal prevê uma receita, uma receita corrente líquida de arrecadação, de receitas de R$ 1,981 bilhão, pelo atual formato, os vereadores têm direito a R$ 23,7 milhões para poder fazer emendas e destinar recursos para que a prefeitura realiza obrigatoriamente no ano que vem em várias áreas, sendo que metade desse valor de R$ 23,7 milhões tem que ser destinado à saúde e à educação. Essas emendas impositivas são destinadas de forma igual a todos os 23 vereadores. Cada vereador tem uma porcentagem para poder fazer emendas, sendo que metade desse valor é destinado à saúde e à educação. E aí, o que acontece? A atual regra é de um limite de 1,2% da receita líquida total, da arrecadação total do município. E 18 parlamentares assinaram essa proposta para aumentar de 1,2% até 2%. O que isso significa? Significa, evidentemente, que os vereadores terão mais liberdade para fazer mudanças no orçamento e destinar os recursos para determinadas áreas. Então, esses recursos totalizam em torno de R$ 39,6 milhões em emendas que vão obrigar o prefeito Arthur Henrique a executá-las em 2024. E essa mudança que foi feita e aprovada hoje vale ressaltar que é esperado que ela seja absorvida pelo futuro projeto da LDO que ainda não foi votado. Então, os vereadores das emendas impositivas que eles tinham de em torno de R$ 23,7 milhões agora eles vão ter emendas na casa de R$ 39,6 milhões É dinheiro para a Dedéu, hein gente? E a gente vai seguir de olho nisso aí. A Câmara também aprovou só que dessa vez em primeiro turno o projeto de lei que cria 36 cargos de gestão pedagógica nas escolas municipais. Vale ressaltar que esse texto ainda depende de aprovação em segundo turno que deve ser feito amanhã na sessão de amanhã para poder seguir para a sanção do prefeito Arthur Henrique do MDB. Pelo projeto da prefeitura são 12 novos cargos de gestores escolares 12 de coordenadores escolares e 12 de coordenadores pedagógicos. Essas funções visam atender as 12 escolas indígenas onde as funções atualmente são atendidas apenas pelo professor responsável. é uma medida que promete impacto de 747 mil reais ainda em 2023 e de 1 milhão e 200 mil reais em 2024 e em 2025. Segundo o prefeito o incremento destes cargos nas escolas é de suma importância para que seja prestado um serviço de educação de qualidade principalmente nas escolas na área rural. Agora você me pergunta sobre a Assembleia Legislativa que devia voltar hoje com exceções plenárias você sabe que o parlamento legislativo ele tem esse esse recesso parlamentar no início e no meio do ano. A Câmara Municipal de Boavista ainda não entrou em recesso por conta da análise toda aí dos PCCRs dos planos de cargos e carreiras e remunerações a Assembleia entrou em recesso lá pelo dia 4 de julho e devia ter voltado hoje dia 1º de agosto o que não aconteceu e a justificativa foi porque a Assembleia ela começou a fazer um reparo no sistema de som do plenário mas ainda não terminou esse reparo e por conta disso ampliou em uma semana o recesso parlamentar portanto as sessões plenárias ao público que são abertas ao público elas só vão voltar no dia 8 de agosto na próxima terça-feira como eu falei aqui sobre essa questão do reparo do som a casa disse que esse reparo é para garantir a eficiência e o bom funcionamento das atividades legislativas e assim proporcionar condições adequadas para que os debates e deliberações sejam realizados de forma transparente e eficaz ainda segundo a Assembleia os repários são essenciais para garantir ambiente propício adequado e com a qualidade necessária para que os espectadores telespectadores ouvintes e internautas recebam áudio de qualidade e acompanhem as atividades dos deputados com mais transparência e um outro problema que eu particularmente notei até porque eu como jornalista tenho obrigação particularmente e como cidadão também tenho obrigação de ver o que o pessoal está fazendo o que os deputados estão fazendo existem os poderes legislativos maiores pelo menos a Câmara Municipal a Assembleia Legislativa de Roraima eles têm um sistema chamado SAPL que é um sistema que é chamado de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo esse é o significado da sigla SAPL esse sistema a Casa Legislativa ela publica atos da mesa diretora projetos de lei indicações requerimentos tudo com a maior transparência para que o público possa acessar e também ficar por dentro do que os deputados os vereadores fazem no caso da Assembleia os deputados e o sistema SAPL da Assembleia Legislativa eu percebi que ele está fora do ar em alguns dias e apurei que internamente os servidores conseguem acessar o sistema só que eu como público não consigo acessar então a gente está na expectativa de que a Assembleia também resolva esse problema e apurei também que realmente é uma manutenção interna que está sendo feita nesse sistema chamado SAPL bem minha gente com essas informações com essas notícias eu encerro a minha participação aqui na Rádio Folha FM 100.3 no canal da Folha no Youtube na Rádio Folha FM 94.7 em Bonfim muito obrigado pela sua companhia aqui é o Lucas Luquezzi para quem você não conhece e eu estou aí no Instagram como arroba Lucas Luquezzi e eu estou aqui na apresentação e também na produção do papo de redação o apoio técnico os trabalhos técnicos são de Fabiano Lopes e de John Hudson Rio Verreira e Aduan Figueiredo siga as redes sociais da Folha arroba Folha BV no Facebook no threads do Instagram no Instagram e também no Twitter e claro o nosso Youtube arroba TV Folha BV qualquer hora do dia você pode ficar bem informado no nosso portal folhabv.com.br e também se você tem que ficar ligado aí na nossa programação da Rádio Folha porque pode ter evidentemente notícia a qualquer hora do dia minha gente muito obrigado e se você tem alguma sugestão algum comentário a fazer é só mandar um zap aí para o 999715300 vou indo nessa até amanhã se Deus quiser